Tá ansioso ou tá nervoso? Nervoso. E não é nem com agulhada, não. Eu tenho medo de agulha, mas não é nem com agulhada, não. É com o pós. É isso que você tem que ficar nervoso mesmo. É coisa gostosinha que disseram. Normalmente, quem não tem costume de aplicação, no início, dá uma febre. É isso que tá me dando medo. Tem dentista amanhã... Chegar no dentista amanhã... Chegar no dentista amanhã com febre, nem entra. Desmarca, chefe. Vai dar febre, vai ficar fugindo de imunidade, vai pra casa do caralho, tomar assistente com a humanidade boa. Porque agora, ser bonitinho no mundo, estuda muito ação. Vitamina D que ajuda a imunidade, né? Minha tá ótima, então. Tranquilo. Deu pra ver que a nossa imunidade tá boa no vídeo anterior. É, tá ótimo. Pézinho na cobra. Será que eles têm... O diposterão aqui? A gente vai despegando, né? E será que eles aplicam aqui? Não, não. Dá logo o teu junto, pô. Porque ela pega logo de uma vez. Eu tava tirando, eu tava pegando. Eu ia ter perguntado se aplica. É, vamos ver se tem primeiro. Então. Porque normalmente é... Não é tão simples, não é assim. Tem não? Não, normalmente não tem. É difícil achar hoje em dia. O durateston é mais fácil. O diposteron tá meio complicado. Mas não, não é que a questão que é... Um é mais forte, o outro não. É a questão de que na farmácia mesmo tá mais difícil de achar. Então, não foi dessa vez, já? Não, calma aí, caralho. Só não tem nessa farmácia. A gente vai na outra ali comprar. Ah, por que na outra? Porque tem. Não tem, cara? Não tem nessa unidade. Fica calmo. Você vai tomar teu diposteron hoje. Que merda. Ou eu não me chamo... Evernaldo Nogueira. Ou pode ter no Google aqui. Qual o seu nome mesmo? Você vai tomar essa diposteron hoje. Ou eu não me chamo, Evernaldo Nogueira, filho. Então tá. Vamos lá, vamos lá na outra agora. Vai ter aquela aplicaçãozinha. Já escolheu onde você quer? No bumbum ou no bracinho? Na hora a gente vê. Tá no bumbum gostoso? Hã? Lá na hora a gente vê essa porra. Não tem no bumbum que eu sou que sou sabendo. Diz aí, comenta a vocês aí. Vocês já aplicaram algum tipo de esteroide nabolizante? Algum tipo de curso ergogênico? Claro, com acompanhamento médico, tá? Ou não, alguém já aplicou aí alguma coisa assim. Tem certeza que noventa por cento aqui aplicou sem. Mas quem aplicou? Foi no bumbum ou foi no braço? É. Essa é a pergunta. Ó, mas não façam isso, hein? Vão no médico. Bom, começou a busca pelo diposteron lendário. Ninguém acha a porra do diposteron. Parece até um pokémon, né? Deposteron, pode crer. Deposteron. Bom, a gente vê que na farmácia aqui nessa unidade não tem, mas com certeza tem outra. E o diposteron realmente é um... É um dos que tá difícil de achar aí nas farmácias. Tem muita gente comprando aí. Os amigos acabaram com o estoque da rapaziada. Mas vamos ali, vamos procurar. Blazer, quero saber. O que você vai preferir? Vai preferir? Você vai chamar um pouquinho pra ver o retraso. Opa. Foi. Tu vai preferir tomar na bunda ou no bracinho? Acho que vai nos glúteos. Não vai na bunda. É. Porque se eu tomar no braço, amanhã eu não vou conseguir treinar. Essa porra vai ficar doendo, certeza. Não vai conseguir nem andar, é. Não vai conseguir nem dirigir, filho. Ou você... O que você prefere? Ficar mancando ou sem andar? Ou ficar sem dirigir, sem levantar o braço? Prefiro ficar mancando. Pelo menos eu dirijo em vários lugares. E tu, Fábio? Eu tô na dúvida ainda, cara. Na bunda ou no bracinho? Braço? No encontro vai no braço. Na dor a gente aguenta. Mas pela grossura do músculo do bracinho de vocês, se tomar no braço vai magoar. Vai ficar magoadinho, vai dar febre fácil. Vai ficar febril. Não pode ser na barriga não, cara. A barriga tá maior. Que barriga, porra. Tem que ser intramuscular profundo. Não tem músculo na barriga, caralho. É, mas não dá. O sal tá escondido, mas tá lá. Não dá, é fino, pô. A camada é fina. Vai passar. Vai lá no... Vai lá no... No útero. Tem que ter falado no útero, né? É, tem que ter falado no útero. Vai direto no fígado. É bom que o senhor metaboliza, né? Eu ia falar útero no teu caso, mas... Aí seria a gravidez, era mais fácil. E vocês já começaram a dieta, vocês dois? Sim. É? Você que não, né? Hum! 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 Gelando é fácil. Hum! Gelando é fácil. Hum! Hum! Passando pra casa, eu vou roubar aquele gelo daquela geladeira lá. Hum! Se fosse a Coca-Cola, não tira. Tá gostoso aí. Vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo roubando gelo lá da geladeira dele. Eu sei onde tá. Hum! Aí é fácil fazer essas porra aí. Pô, 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 pô. Seu médico te passou isso? Vou falar com ele, ele vai passar. Hum! Talvez não seja o momento ainda pra você. Você não tem... É, massa muscular suficiente pra queimar isso daqui. Hum! Que legal, pô. Chegamos aqui agora num negócio que se diz farmácia, mas parece um shopping a parada. Shopping centers, filho. Cara, tem chacionamento a parada. Não, é, tem dois andares, tem concierge, o cara, tem champanhe, barra da Tijuca, né, filhos? Que... Caralho? Depois terão custa acho que 15 reais, aqui vai ser 83, você vai avisar. Mano, o tamanho dessa farmácia, seu viado. Parece um shopping. Não, não é essa farmácia. Deve ter farmacêutica aqui não, deve ter médico também. Deve ser já consulta casada, né, casadinha. Consulta. Faz a consulta aqui e já sai com a renais. É, terminal de consulta. Ah, mas é de preço. É, tem consulta. É, tem consulta. Ah, e já tem seringa aqui, ó. Deixa eu ver a parte que eu gosto. Pra você é essa aqui. Caralho. Caralho, quantos ml tem essa porra? Mano, você pode aplicar o quê? 60 ml, mano. 60 ml, caralho. Toma ali. Normal é esse aqui, né? Não, normal é esse. Esse aqui, 3 ml. É a que eu uso. Não tem valor, não? Quanto que tá isso aqui? Entendo, hein? Aqui deve ser o olho da cara, filho. Mas tem bastante, hein? Porra. A gente toma aqui e já vai sentado ali do lado. É, ó. Se você quiser tomar no glúteo, no bumbum, a gente compra a seringa maior, que já entra tudo de uma vez, e já leva a cadeirinha de roda. O que você acha, Brice? É o kit completo. É o kit completo. Não, só entender. Ele mandou três ampolas. É uma ampola a cada 10 dias. Ou seja, só tem um mês aqui. Sim, porra. Porque são três receitas que a gente tem. Ah, é. A gente tem três receitas dessas. Pode crer. É uma receita por mês. Ah, é uma receita. Ah, achei que era aí por parte. Primeiro vê o primeiro mês, depois vê como é que fica no segundo. Bom, a moça da Altavenance. Vai ter que fazer aplicação, né? Oi? Não tem pessoa que aplica aqui? O farmacêutico tá aplicando. Ô, meu... Então, beleza. Eu vou ser seu farmacêutico hoje. Tá? Me fudido. O tamanho dessa mão pra aplicar alguma coisa, né? Que delícia. O farmacêutico manda ele voltar, né? Não. A outra ali do lado do outro lado da rua não tem ninguém pra aplicar, não? Farmacêutico... Ô, pergunta pra gente, por favor. Não, não, não. O farmacêutico Léo Estronda tá aqui presente. Não. Não, não, não. Até porque senão a gente vai ter que voltar lá na tua casa pra estar aplicando. Não, eu tinha aplicando no carro. Minha primeira aplicação na minha vida foi dentro do carro. Te aplicaram no carro? No braço. Doe o d'auto. Tem baro bem pra casa? Não, não. É, rapidinho. Coisa rápida. Tô rapidinha no carro, tô pegando a tua aplicação. Que nervosão. Tô rapidinha no carro? Tô rapidinha no carro. Perdi o cabaço no carro. Mas tá rodando aí, né? Paradinho, não. Paradinho. Na sombra, no escurinho. Coisa bonita. Coisa maneira. Musiquinha de f... Musiquinha, porra. Count the Roses tocando no fundo. Boa. Moleque, foi tão importante pra ele que ele lembra... Eu lembro de tudo, lembro de tudo. Tô dizendo o que? November Rain ou Raphon? November Rain, é... É, coisa vareira, coisa devagar, pô. Mandando clássico. Bom, não tem ninguém pra aplicar aqui. Eu vou ter que aplicar em vocês. Então, tem November Rain? Tá no carro? Ah, não. No carro é escolar, mano. No mínimo a gente fala na tua casa. Hã? No carro é escolar, a gente fala na tua casa. Tá bom, vamos lá pra casa. Tá, bebê? Até a caminha bonita. Vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa, que lá em casa a gente tem mais intimidade. Fica mais intimista. Tem a caminha roxa, a boidita lá, cara. Você vai raspar essa barba aí, que essa porra... Pô, perdão. Desculpa. Isso aí vai demorar um pouquinho. Opa. Ele é R$49,19. Falei pra tu que ia ser o triplo do preço aqui. Aí tem a seringa, trouxe duas. Por que que lá no Meia é R$15,90 e aqui é R$49? R$15,90? É, é. E lá no Meia. Nem é durar a sexta-feira. É. Migo é de milso, vende por R$15 cada um. Qual vocês vão levar? Essa aí é só duas seringas? Abra um de camada aí. Não, são três aplicações. Leva logo seis, é. Seis? É. Ah, esse aí vem três, então... Leva logo o kit desse mês. Caralho, leva logo o kit e aplicação do mês. Tá mudado, hein? Mas isso aqui é pra saúde de vocês, vocês sabem, né? A gente tá brincando aqui e tal, de porra... Ela também tá rindo ali, mas é mesmo. É, pa saúde, vocês estão quase fodidos, vocês estão com a perna de cova. Quase. E aí, como você se sente comprando estereótipos anabolizantes? De forma legal? Normal, é legal? Com receita, tudo certo? O momento tá nem sendo anabolizante, né? Tá sendo só reposição. Cara, eu estaria muito feliz essa hora. Vocês são muito cuzão mesmo, né? É porque você... Nossa. Eu ia falar que é porque você normalmente compra ilegal, então comprar legal deve ser muito estranho. Não, eu sempre comprei ilegal também. Eu sempre comprei ilegal. Landerlã é legalizado no Paraguai. É, bom, chegou a hora da verdade. Temos aqui três ampolinhas de Deposteron. É o mês inteiro? É o mês inteiro da aplicação deles. Isso aqui é a reposição hormonal deles, né? Então, não lembro. Lembrando que é com receita, a receita tá aqui. É, lembrando mais uma vez que é com receita, é prescrição médica, tudo certinho. A gente foi na farmácia, como tá no vídeo aí, a gente comprou com receita, tudo certinho. Tem nada errado aqui. Aqui até... Bom, quem toma esteroide ambolizante de forma abangu, né? O ciclo mesmo de fisiculturismo gigantesco, não tomaria um Deposteron a cada 15 dias, né? Os caras tomam três, quatro desse aqui por semana, tranquilo. Não manda no suco, né? No básico, é. Vai no suco. Então aí, quem vai ser o primeiro? Então vai ser o quem? Quer escolher o quem vai ser o primeiro? Vai no braço mesmo? É claro. No braço? Tem certeza? Mano. Deixa eu dar uma olhada nesse teu ombro aí. Esse tem coragem. Se ele tem... Não abaixa só o tempo. A densidade muscular. Eu tô achando... É. Ele é um cara grande. Ele é um cara grande. Ele é um cara... Ele é um cara... Vai aguentar? Ele tá, ele tá pálido. É bom, porque aí quem já cai pra direita, tá tranquilo, velho. É, eu entendi a tua estratégia. Já calculei tudo, velho. Caiu, ó. Opa! Vai direita aqui. Eu sei como é que é, Fábio. Aí bota aquela musiquinha do anime ali. Eu já estive nessa posição aí. A primeira vez que eu apliquei na minha vida foi com o Léo. E eu sei a satisfação que ele deve estar sentindo. Eu sei. O Léo tá com um sorriso na cara desde que a gente sou do Consulcório, velho. Tá tranquilo lá. Ele só olha pra gente. Ei, quando é que é? Quando é que é? Mas o Léozinho tá louco pra isso. Mas é alegria dele, né? Já que o aplicador na farmácia não tava lá, né? Não, cara, sério. Se tem um cara que me fez feliz hoje foi o aplicador que faltou o trabalho hoje. Esse cara... Limpa seu ombrinho aí. Vamos usar de toda a sepsia possível hoje, tá? Toda a higiene possível. Delícia, cara. Que alegria. Não, quer dar? Não. Deveria? Não pode. Só tá. O melhor, cara, é a cara do Edinho segurando pra não tremer a câmera que tá querendo rir pra caralho da minha cara. Agora começa a ver um pouquinho. Nem sangrar sangrou, fi. Porra. Então, ó. Vai, aqui é farmacêutico. Segura aí a parte de... Tá imunizado. Tô imunizado agora. Covid-free. Segura aí agora. Eu como não tenho nem braço pra burra desse tamanho... Vai no bumbum. Vai no popote. Vai na hora, velho. Vai ter que ser censurado, né? Vai na hora. Foram 2ml, filho. Mano, você sentiu um braço inchado aqui. Calma, não levanta tão rápido assim, não. Opa! Você encarrou. Mas, né, de verdade, de verdade. Sentiu uma parede inchada aqui. Não, não sabe. É. Vai piorar. Tu não quis tomar no braço? Então. Então, agora é folga, né? Folga da academia. Mentira. E aí, o que você sentiu, Fábio? Cara, dizem que a gulhada é grande, mas foi de boa. Tranquilo? Foi, foi. Mas acho que o Léo sabe enfiar bem, cara. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Prontas. Ah, isso. Aplicar, aplicar. Explica direitinho. Desculpa. Confundi os termos. Oh, meu Deus. Mal começou a usar, já tá aromatizando. Aromatizando. Porra, já aromatizou. Já falaram na consulta do cara e o gordinho aromático? Aí. Então. Agora você vai parar de aromatizar. Agora sim, tá certo. Vai parar? Vai, vai. Então tá tranquilo. Mas e aí? Tu conseguiu sentir o óleo penetrando? Cara, eu tô sentindo agora essa porra passando no braço. Tá queimando o braço? Tranquilo, dando um pouquinho. Mas tá tranquilo. Quer coisa, eu caio pra frente aqui? Já caio na cama? Não, relaxa. Amanhã, amanhã teu braço vai tá... Não vai ter teu braço. Relaxa. Eu vou pra calimeia malhar só a direita, né? Não, vai, vai. Vai no popote, não. Pra passar mais mil com ele. Mas põe no lute a primeira vez. Depois tu vai saber. Na próxima ele põe no lute. Você põe no braço e cada um decide onde prefere. É até bom saber. Tem gente que prefere no lute, mesmo. Vai, vira o bumbum pro papai. Não, não, vai no braço, vai doer. Eu não vou aparecer no body dream. Vira no bumbum, você vai escolher depois. Não, não. O que você prefere no braço. Olha só. Não, eu acabei de ligar com a galera do body dream. A escrota pra caralho. Olha só, já virou meme. Já virou meme. Nossa, o Leo tá indo com carinho. Comigo ele não teve esse carinho, não. Que bom que ele tá com carinho. Cara, zero doido. Não, olha. O braço vai ficar pesando uma tonelada. Relaxa. O braço começa a dar uma pesada mesmo. Cara, olha. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Você ligou quando tu passa o papelzinho e tu sente já um calombinho ali? Não, eu tô sentindo. Não, eu tô sentindo pesada atrás. Nutríceps. Não tá aqui em cima. É muito bom ver isso, né? É muito bom. Eu tô sem reação. Eu tô achando bem a reação dele. É muito gostoso. Essa é a sensação tranquila. De boa. Bom, agora já que a gente tá nesse clima gostoso, eu vou tomar uma dosezinha também. Do meu não. Do seu não. Do meu. Do meu. Bom, acho que fizemos história aqui. Pelo menos eu não lembro de ninguém publicar ou postar um vídeo sobre isso, francamente falando, né? Sim. Eu nunca vi. Você já viu em algum lugar? Posso até ter visto. Se existe algum vídeo ou alguém explicando tão a fundo esse assunto, comenta aqui, manda pra gente pra gente ver. É bom a gente saber. A gente tentar tirar um pouco esse peso de parecer sempre errado. Não sempre é, né? Nosso exame mostrou que a gente tinha necessidade disso, não é por estética. Até que não fosse academia, tipo, a gente não precisava nem estar malhando com esse problema. Não precisaria nem estar malhando. Não seria por estética, só é pra... E não é por estética agora no começo. É. É realmente por saúde. Então, acho muito maneiro a gente estar mostrando isso aí com a maior transparência possível. E sem sensacionalismo, né? E sem sensacionalismo, né? A gente não fez aqui nada querendo... Chocar ninguém. Tentar trazer a mais normalidade possível disso. Milhões de pessoas precisam até se auto-aplicar. É necessário a aplicação caseira. E a gente está aqui fazendo isso com uma naturalidade possível. Lógico, alguém que tenha experiência mais no assunto. Mas alguém que está precisando também, que são vocês dois. E como o médico falou, talvez o que a gente está começando a fazer aqui com vocês salve a vida de vocês. Eles estavam já caminhando pra uma saúde um pouco ruim. Aí, né, daqui pra frente, conforme o tempo vai passando... A gente pode ter ganho aí mais uns 15, 20 anos de vida no padrão, mais ou menos. Então é isso, rapaziada. Larga aquele like se você gostou do conteúdo. E agora a gente vai pra academia pra terminar de espalhar esse óleo. Pra minimizar a possível febre que eles vão ter amanhã. Tomara que eles tenham febre. A gente filmar lá na casa deles que eles passam normal. Febre muscular de aplicação é muito gostosinho. Eu gosto. Então, olha eu. Até daqui a pouco, rapaziada. Beijo. Valeu, galera.